Com que impressão ficou depois destes 94 minutos de jogo? Sua equipa acabou por conseguir o mais importante que era entrar com uma vitória nesta fase da Taça da Liga. Sim, uma competição onde a margem de erro é muito curta ou é quase inexistente. Era extremamente importante hoje vencer o jogo. Fomos muito competentes. Fomos uma equipa que, para além de ganhar o jogo, foi sempre muito dominadora. Conseguimos o resultado que queríamos valorizar exatamente isso. Agradecer também aos nossos adeptos que hoje aqui estiveram para poder estar junto de nós e nos empurrar para a frente. E acho que é uma vitória merecida por aquilo que fizemos, por aquilo que criamos. Tivemos um domínio claro e o resultado foi aquilo que nós queríamos, aquilo que nós procuramos, que era uma vitória para iniciarmos esta fase da competição.